É, parabéns para mim! Uau, que divertido! Tem até ponche! Legal! Meninas, aí estão vocês! Obrigada! Valeu, Hopi! A casa está aberta! Uau! Uau! Isso é simplesmente incrível! E aqui está meu presente! Pelo sucesso! O que é isso? Você está bem? Zelador? Nocorro! Isso é horrível! Todos fiquem calmos! Opa! Polícia, turn trick! Assim é melhor! Então, o que aconteceu aqui? Não sabemos! Pergunte a eles! Não é nossa culpa! Foram eles! Alguém pode explicar o que está acontecendo? Uau! Aqui está a primeira pista! Um vidro quebrado! Suspeito que seja catnap! Deve ser ela! Confesse! Você matou o zelador? Eu vou chegar ao fundo disso! Pare! O quê? A veneno? Não se mexa! Vocês são as principais suspeitas! Turn trick! Para com isso! Você não vai escapar de mim agora! Ela está louca? Eu não sei! Mas ela parece séria! Olha! Sério! Basta olhar! Uau! Não se move! Polícia trabalhando! Isso é assustador! Espera! Não podemos deixá-la escapar! Meninas! Precisamos ter uma conversa séria! Quero saber quem matou o zelador! E até agora todas as pistas apontam para vocês duas! Vamos verificar suas impressões digitais! Turn track! Melhor confessar agora! O que? Não, não! Definitivamente não fui eu! Ok! Veremos isso! Iniciando a varredura! Vamos descobrir tudo! Pompany! Sua vez! Ok! Basta colocar meu dedo! Turn track! Projeção de informações! Procurando correspondências! Correspondência zero! Uhul! Tudo bem! Você está livre! Tchau! Que barulho é esse? Deve ser minha imaginação! Hora de relaxar! É tão bom! Não por muito tempo! Diga adeus à sua vida! Só um minuto! Como você explica isso? Ela não! E daí? Ah, valeu! Pensei que tivesse perdido! Quem é o assassino, então? Hora de sair daqui! Uau! O que é isso? Ah, desculpa! Deixei cair! Isso é seu? Leve, claro! Tchau! Ah, que fofo! Legal! Acho que ele é o assassino! O quê? O assassino foi embora! De jeito nenhum! Pare! Onde ele foi? Hã? Cat, né? Acorda agora! Ah, o que é isso aí? Ainda não encontrei o assassino! Eu vou te matar! Ah! Eu sei que foi você! Isso vai deixá-los confusos! O quê? Outra pista? De onde veio isso? Precisamos analisar isso também! Hum, eu vou pegar o assassino! O que o teste vai dizer? Analisando! Assassino encontrado! Uau! Ali está ele! Quem é a melhor detetive? Eu sou a melhor detetive! Música legal! Você está presa! Mais um caso encerrado! Mas eu sou inocente! Ah, me solta, por favor! Eu estou tão nervosa que estou começando a coçar! Ah! 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 Está coçando! Para com isso! Ah, tudo bem! Precisaremos fazer outra análise! O que foi? Pulgas? Ah! Preciso de proteção aqui! Ah! Então são pulgas! Ah! Agora podemos verificar! Tronchic! Não é o assassino! Ufa! Eu te falei! Você pode abrir agora! Tudo bem! Você ganhou! Ah! Quem é esse? Mnum, mnum, mnum! Que gostoso! Ah! O quê? Ah! Monstro! Eu não sou um monstro! Sou um koala! Ah! Ah! Por favor, não nos machuque! Ei! Fofo! Chegue mais perto! Foto! Ah! O que você tá fazendo? Pindere com os outros! E eu também queria uma foto legal! Ah! Pronto, Betty! Tem certeza de que não é o assassino? Isso parece suspeito! A meia do zelador! Dê pra mim! De jeito nenhum! É uma evidência! Para! Chega de correr! Por favor, não me machuque! Vou confiscar isso! E a mochila também! Tudo bem! Você vai devolver, certo? Primeira inspeção! Então é pra lá que vai a outra meia! Uau! Você é um colecionador? É o que se diz! Não! Realmente! Ah! É tão engraçado! É! E não tem graça! Agora tem que juntar tudo! Desculpe, meias! Ela simplesmente não entende! Que bagunça! O que eles estão fazendo? Prepare-se! Ah, não! Uma mão! Ah! Interessante! Quem tá jogando machados aqui? Ah! O quê? Um ataque ao oficial! O que deu em você? Não é você com um machado aí? Você vai pra cadeia! Ah, não! Para! E sem movimentos bruscos! Você está aqui! Sente-se e fale sério! Por que você tá rindo? De mim? Bigode? De onde veio isso? De volta ao assunto! Precisamos verificar as evidências! Trum, check! Erro! Tão gostoso! Isso é estranho! O quê? Ah, para com isso agora! Ah, não! Acho que eu posso lidar com isso! Qual fio devo cortar? Eu tô tão nervosa! Muito malhado! Coala! Para com isso! O que eu devo cortar? Tenho uma dica! Do que você tá falando? Ah, eu sabia disso! Obrigada! Trum, check! Feito! Que som é esse? Oh! Tá subindo de novo! Pega! Meia! Uau! Ah, não! Exatamente o que eu temia! De onde veio a fumaça? Ah! Onde eu estou? Ah! É uma bomba! Mais rápido! Precisamos escapar! Pessoal, eu sei como sair daqui! Olha! Apenas curtidas podem te salvar! Pessoal, por favor, ajudem! Curtam esse vídeo! Curtam esse vídeo por mim e pelas minhas meias! Por favor! Sem o seu like não podemos escapar! Por favor, curta esse vídeo! Estamos quase sem tempo! Likes! Estamos livres! Muito obrigada! Ainda bem que saímos! Precisamos nos livrar disso! Eu cuido disso! Bom! Eca! Boas maneiras! Sim! Você viu isso? Corre! Parece que vem daqui! Peguei vocês! Você é o assassino! Mas não sou eu! Ah! Uma moeda! Ei! Cuidado! Deve ter sido deixada pelo assassino! Ei! O que você está fazendo? Solta! Vou pegar as chaves! Aqui está a sua foto! Entendeu? O que isso significa? Diga Trum Trick! Por que eu não posso tirar uma foto dela? Tudo bem! Agora vai funcionar! Peguei você, assassina! Pensou que poderia nos enganar! Mas ela está muito feliz aqui! Tudo bem! Vamos pegar essa! Agora temos uma nova suspeita! O bigode! Elas são tão chatas! Agora confesse! Você matou o zelador? Eu já disse! Não! Vamos expor você! Homem, olha! Para de me confundir! Espera! Onde está a catnap? Ela foi sequestrada! Oh, não! Ela era minha amiga! Mais rápido! Me liberta! O quê? Ah, acerto! Agora a Betty está à caça! Estou com você! Oh, não! O que aconteceu aqui? Eu estou tão assustada! Olha! Há uma nota! Mas não há nada nela! Talvez a tinta tenha desbotado! Isso é estranho! Espera! Tenho uma ideia! Tron! Tron! Abaixa o papel! Vou conduzir uma investigação especial! Mole o papel! Vocês todos são... Perdedores? Oh, ele está me deixando louca! Eu vou mostrar para ele! Oh! Oh, Betty! Você viu isso? Alguém está ligando! Oh, não! Catnap! Bem, olá, meninas! Sua amiga está com problemas! Vocês vão recuperá-la por 100 mil dólares! Nós vamos pegar você! Então é melhor vocês se apressarem! O tempo está passando! Oh, não! Nosso tempo está acabando! O que vamos fazer? Espera, eu tenho uma ideia! Me siga! Eu tinha um cofrinho! Gastei tudo? Talvez esteja aqui? Nada! Vazio aqui também! Ah, encontrei! Nos resta muito pouco! Você encontrou alguma coisa? Isso é tudo que temos! E eu tenho isso! Não muito! O que devemos fazer? Ele está me ligando! Olá! Isso é tudo que temos! Solte, Catnap! Oh, não! Está tudo perdido! O que é isso? Ei, Betty! Olha aqui! Pegadas! Acho que ele foi por ali! Interessante! Onde ele poderia estar se escondendo? Talvez ele esteja embaixo da máquina? Vamos ver! Uau! Eca! Ai! Ah, desculpa! Onde ele está? Você o vê? Oh, não! Pobre Catnap! Parece que temos outro corpo! Isso é horrível! Ah! Não entrei em pânico! Esse é um trabalho para a humanidade especial! Eu cuido disso! Deve haver alguns vestígios! Algo! Pelo verde! E rosa! Eu disse a ela! É minha cenoura! Oh! Ah! Parem, meninas! Vocês estão presas! Agora vocês não vão mais escapar! Isso irá para exame! Vocês estão sob suspeita! Hora de sair daqui! Mexa-se! Ah! Parem! Polícia! Trum Trinque é trabalho! Parem! O criminoso deve estar por aqui! É tão assustador aqui! Onde estou? Controle-se, Betty! Você é uma policial! Não! Uma guarda de arroz! Eu vou encontrar esse criminoso! Ele deve estar escondido aqui! Suas roupas? Que dia! Vamos! Mais rápido! Eu não consigo! Se apressa! Ei! Você pode tirar essa coisa de nós? É impossível andar com ele! Esse é a pressa! Eu não aguento mais! O que mais é isso? Saia! De novo? Bem, bem, bem! Aparece outra pista! Não consigo ver o que tem nela! O que é esse rabisco? E como eu faço para ler? Ah! Tive uma ideia! Lupa infravermelha! Eu vou matar você? Eu posso adivinhar quem é! É o seu trabalho? Admita! Ei! Pácil! Para de ficar calada! Confesse! Ei! Eu tô ficando cega! Você é assassina? Para com isso! Não! Não fui eu! Não vou acreditar em você! Você tem um caso de sequestro de criança! Você pensou que eu não iria descobrir isso? Você é uma criminosa perigosa! Ah! Estávamos só brincando! Está no passado! Sim! Claro! Agora vamos comparar suas impressões! E algo me diz que elas combinam! Agora vamos descobrir a verdade! Coloca a mão aqui! Você não vai escapar impune! Vamos ver! Estou fazendo uma análise! 89% de coincidência! Parece que não é ela! Oficial! Olha! Encontrei um álbum de catnap! Deixe-me ver! Pode haver algumas pistas! Há uma misteriosa figura em todas as fotos! Deve ser quem estamos procurando! Eu ajudei! Precisamos conversar! Sobre o quê? Como você descobriu esse álbum? Talvez você seja o assassino! Vamos dançar! Ei! Você está falando sério? Na verdade temos um interrogatório acontecendo! Diga-me ou será pior! Não me sacode! O que é isso? Ah! Já sei! Eu vi esse esboço! Você cortou um adesivo para a bomba desta folha! Você pensou que eu não iria adivinhar? Perfeito! Assim como eu pensei! Mas eu não tenho nada a ver com isso! Eu fui incriminada! Gente! Eu não matei o catnap! Silêncio! Acho que o caso está resolvido! Olha! Eu sou um cachorro! E agora sou um coelho! Engraçado, né? Eu vou te pegar agora! O que tem de errado com eles? Desgosto! O que eu devo fazer? Exato! Agora vamos tentar um detector de mentiras! Ninguém vai enganá-lo! Vamos esclarecer tudo! O que está acontecendo? Eu estou assustada! Responda as perguntas! Você gosta de cenoura? Sim, gosto! Eu amo! Ótimo! O dispositivo está calibrado! Foi você quem acessou o catnap? Ah, eu... Vamos lá! Fale! Não! Não fui eu! Eu não o matei! Agora vamos descobrir! O que vai acontecer comigo? Bem, bem, bem! Isso provavelmente é uma mentira! Ei! Está com defeito? Ligue! Eu não entendi! Ah, para que isso serve? Opa! Você está encobrindo ela? Você é cúmplice! Você fala tão alto! Vou garantir que você tem uma longa pena na prisão! Ei! O que é isso? Uau! Oh, não! Tentativa de assassinato de um oficial? Ai, eu não me sinto tão bem! Ei! Você está bem? Uhum! Hora de lidar com ele! E aí vem Betty! O quê? Mas como? Ele estava aqui! Isso é estranho! Vamos ver! A arma ainda está quente! Preciso anotar! Isso vai acordá-la! Ei, Hoppy! Hã? Uma cenoura? Isso é para mim! Você acordou? Você está bem? Sim! Acho que essa é a nossa chance! Eu vou conseguir nossa liberdade! Ela não está olhando! Perfeito! Segura firme! Eu fiz um kit de identidade de assassino! Agora definitivamente o encontraremos! Que cheiro é esse? Oh, não! Hum, que delícia! Já que não fomos nós, você pode nos deixar ir? Ai, que cheiro maravilhoso! Estou chegando! Ah, talvez seja ele! Eu preciso seguir! Ok! Esse cheiro definitivamente vem dele! Hum, ok! Definitivamente é ele! Posso te ajudar? Ela é louca! Me deixa em paz! Ai, não se mexa! Qual é o problema? Você viu esse homem? Não! Eu não vi! Tem certeza? Embora! Toma! Hum! Vem que onde está! Ah, não! Próxima vítima! Onde você conseguiu isso? O quê? Pra onde ele foi? Aham! É isso! Eu entendi! Você não pode escapar! Eu vou te pegar! Eca! Que lixo! Ele não está em nenhum lugar! Oh, não! Ah! Mais uma pista! Cor familiar! Vamos colocar isso como evidência! Betty está na trilha! Ninguém vai embora até descobrir a verdade! Você! Diga-me o que você sabe! Sinceramente, eu não tenho nada a ver com isso! Eu não sou assassina! É verdade! Não minta! Hã? Isso significa que não foi ela! Então quem? Uma entrega pra você! Isso é estranho! Eu não pedi nada! Olha em branco! Isso é suspeito! O que é isso? Posso colocar? Sim! Hop! Então isso significa que eu não estava errada? Tanta fumaça! Aquela fumaça de novo! Precisamos sair daqui! De novo não! Outra tentativa de assassinato! Eu não consigo respirar! Quase não tenho mais oxigênio! Só curtidas vão me ajudar! Pessoal, por favor, curtam esse vídeo pra que possamos encerrar essa investigação! Quanto mais curtidas, maiores serão nossas chances! Por favor, não me decepcionem! Ah! A escala está crescendo! Valeu! Vocês são os meus salvadores! Ufa! Já me sinto melhor! Aquela é Hoppy? Ufa! Quase sufoquei! Como você vai explicar isso? Isso foi anexado ao pacote! Mas a cor não combina! Aparentemente não foi Hoppy! Exatamente! Encontrei pelo da mesma cor! Vamos analisar! Tá ligando! Agora vou descobrir tudo! Ei, vamos lá! Dê pra mim! É uma ótima isca! Espera! Liberte-nos primeiro! Ah, ok! Pega! Finalmente! A liberdade tão esperada! Você me deu uma chave com defeito? Eu vou me lembrar disso! O que tem de errado com ela? Ai! Quem foi? Precisamos descobrir! Está tudo bem! O que aconteceu aqui? Oficial Betty! Quando cheguei, encontrei Pomini assim! O quê? Horrível! Outro assassinato? Por favor, não entre em pânico! Eu cuidarei disso! Polícia do Circo Trum! A seu serviço! E tem algumas pistas! Eu não acho que você seja culpado! Você sabe de quem é? A gata! Talvez seja a seu! Estou de olho em você! Ah, estou em casa! Ahá! Eu sabia! Oh, não! Eu acabei de voltar nas férias! Deixa eu dar uma olhada! É falso? Claro que não! Eu não sei se eu acredito em você! Ok, Jacks! Hora de fazer algumas perguntas! E a mala vem conosco! Fique parado! Estou de olho em você! Hã? Ei, não tente escapar! O que tá acontecendo aqui? Alguém pode me explicar? Sou eu quem faz as perguntas aqui! Faça alguma coisa! Ah, claro! Um cachorro! Ah, não é disso que eu preciso! Ok! Agora espere! Uh, uma cenoura! Olha! Não há nada lá! Ah! Ela tem uma faca! Ahá! Eu sabia! Não, não, não! Eu só queria um lanche! Sim! Você pode contar isso no tribunal! Agora você é um dos suspeitos! Ok? Devolvo a cenoura! Você vai me contar tudo! Vai ser uma longa conversa! Que tipo de quarto é esse? Uau! Ei, não se distraia! Isso é um interrogatório, lembra? Tão brilhante! Você não vai me enganar! Responda! Por que você matou o Pomni? Qual foi o motivo? Você pode... Por favor, tira a luz! Ah, não! O quê? Qual é o seu segredo? Me diga! Vire-se! Atrás de você! Você acha que eu vou cair nesse truque? O que tem lá? Vire-se! Ah, você quer me enganar? Não há ninguém lá! Talvez sua mala nos conte mais? O que temos aqui? Uma arma? Eu sabia! Vou ter que abrir! Oh-oh! E isso é um crime contra a moda! Que pesadelo! O que é isso? Você gostou? Ele é tão lindo, né? Eu gostaria de não ter visto isso! Vamos em frente! Ahá! Já sei! Essa é a arma do crime? Ah, do que você tá falando! É só um descascador de legumes! Viu? Agora você pode comer! Parece que é um beco sem saída! Espera um segundo! Essa cenoura é tão saborosa! É o olho da ragata! Olha! Ótimo! Outra evidência! O caso tá ficando mais complicado! Ok, Jax! Talvez eu tenha errado! Parece que não é você! Preciso descobrir mais sobre a ragata! Ahá! É isso! Você pode ir! Você está livre! Mais rápido! Agora eu preciso falar com a ragata! É tão estressante! Simplesmente horrível! Essa policial é louca! Espero que ela não tenha me ouvido! Ah, não! O que é isso? Ah! Eu não vejo nada! Onde ela está? Ahá! Te peguei! Agora você vai me contar tudo! Por favor, policial! Devolva o meu olho! Por favor, eu vou costurar! Meus óculos de escaneamento! Esse trabalho é pra você! Perigo potencial! Oh, não! Exatamente como eu pensei! Aqui está a arma do crime! Não é tão fácil me enganar! Hora de uma conversa séria! Em nome da lei, você está presa! Esses são algemas! Ops! O quê? Você está tentando escapar? Lamento, mas não! Ei! Onde eu estou? Você está no interrogatório e é melhor você cooperar! Encontramos seu olho! Ah! Onde está? Por favor, devolvo! Pare de me tocar! Acho que eu encontrei! Muito obrigada! Estou procurando há muito tempo! Eca! Como ela fez isso? Eu costurei! Muito melhor! Ei! Oi, oficial! Para com isso! Preciso de respostas! Agora que eu vejo... Posso fazer alguma coisa! Ahá! Assim! Uau! Você gostou? Isso é realmente pra mim? Tão bonito! Valeu! Deixa eu te abraçar! Vamos ser melhores amigos! Vamos ser melhores amigas! Eu posso ir oficial! Claro! Tchau! Ela é tão fofa! Minha amiga, por sempre! Ei! O que é isso? De onde é isso? Uma escova gigante? Que suspeito! De quem é? Exatamente! Definitivamente é de quem, né? Mas preciso de provas! Sim! E aqui está! Eu sabia que tinha visto em algum lugar! Agora ele não pode escapar impune! Como eu estou? Ótimo! Lá, lá, lá! Oh, não! Kane está bem? Algo aconteceu! Eu preciso checar! Ei! Você está vivo? Acorde, Kane! O que tem de errado com você? Ah, você estava apenas dormindo! Eu fiquei com tanto medo! Espera! O que tem de errado com a TV? Ah, gata! Ah, não! Ele não! Kane, eu te imploro! Acorda! Não é a melhor hora para dormir! Estamos em perigo! Ela está vindo atrás de nós! Kane! Ah, eu tenho uma ideia! Isso deve ajudar! Quem tem medo de cócegas? Finalmente! Ei! Não faça isso de novo! Olha! Oh-oh! Parece que temos grandes problemas! O importante é não fazer movimentos bruscos! Tive uma ideia! Isso deve atrasá-lo! Eu cuido dele! Oh, não! Não há carga! Pessoal, curtam esse vídeo para carregar a bateria! Precisamos muito da sua ajuda! Se apresse! Simplesmente ótimo! Agora, toma! Foi fácil! Olha só esse trapo! Ele não é tão assustador agora! Ti! Ti! Ah, espera! É Calvum, meu melhor amigo! Ops! Isso é estranho! Você armou para mim! A gata! Pensei que éramos amigas! Desculpa, foi um acidente! É isso! Fim da nossa amizade! O que é isso? Hã? Kena! Eu posso explicar! É disso que eu preciso! Vamos, Andy! Ei! Calma! Eu não fiz nada de ruim! Ah! Agora vamos descobrir! Diga-me! Ai! Para com isso! Olha o que eu encontrei aqui! Isso é seu? Será tão ruim se... Ah! Eu quase deixei cair! Se seus preciosos dentes forem danificados... Você não quer que isso aconteça, certo? Por favor! Por favor, meus dentes não! Confesse! Oficial! Atrás de você! O que é? Uau! Ai! Corre! Ei! Você não vai me machucar, certo? Por favor! Por favor, não faça isso! Opa! O que é que foi isso? Escapei por pouco! Onde você vai? Não vamos deixar você sair! Hã? O que você tá fazendo? Você não tem direito! Hã? Temos outro suspeito e é você! Mas não sou eu! Você precisa provar isso! Vamos arrancar a verdade de você! Não façam isso! Deixe-me lidar com ela! Vocês têm apuros! Ah! Olha! Atrás! Nós não acreditamos! Hã? Quem é? Oh, não! Você tá com problemas! Ah! O que fazemos agora? Por favor, me desamarra! Ah! Mais rápido! Vamos, corre! Siga-me! Ufa! Foi por pouco! Não podemos deixar ela entrar! Ótimo! Agora ele não vai passar! Quem foi? Precisamos sair daqui! Eu tô com medo! Deve ser um assassino! Ai, que pesadelo! Oh, eu tenho uma ideia! Eu tenho uma ideia! Nos conte! Ah, sim! Vamos lutar contra ele! Precisamos nos preparar! E agora ele está com problemas! Tente entrar aqui, você! Trum! Trick! E fim de jogo! Pessoal, prontos? Então vamos! Vamos mostrar a ele quem manda! Ai! Desculpa! Melhor estar atrás! Oh! Quem? Eu pensei que tinha lidado com ele! Parece que não foi suficiente! Ei, amigo! Boo! O quê? É apenas um esqueleto de terno! Tão estranho! Ahá! Eu já entendi! Você não pode escapar! Laço, control, trick! Ei! Eu peguei ele! Vem aqui! Agora vamos descobrir quem está escondido sob a máscara! Finalmente! O quê? Isso é um cavalo? Isso é estranho! Chega de piadas! Freddy? Oh, não! Acho que estamos com problemas! Vamos arrancar a cabeça dele! Ei, Freddy! Onde ele foi? Oh, não! Oh, oh! Onde ele está? Ah! Você vem comigo! Ele está aqui! Ah! Temos que correr! Por que esse quarto mudou tanto? Ai! Ele de novo! Eu preciso me recompor! Eu nunca estive aqui! Visitantes? Interessante! Vou mostrar a ela minha hospitalidade! Freddy? Ah! Por favor, acalme-se! Peguei! Me deixe em paz! É uma armadilha! O quê? De novo? Bom, não! Ah! É uma centopeia! Eu odeio centopeias! Já chega! Não se aproxima de mim! Oh, você sabe o que eu vou fazer aqui! Toma! Isso mesmo! Ah, agora você é mais amigável! Eu gostei disso! O que você acha? Que fofinho! Ah! Socorro! Ah! Ela se foi? Tudo bem! Vou deixá-la com a sobremesa! Eu vou experimentar uma nova arma! Tenho que olhar a bebê! Ei! Você está aqui? Hã? Hein? Isso é estranho! Ah! Ele é tão bobo! True trick! Uau! O que está acontecendo? Eu não consigo segurar! Ah! O que tem de errado com esses martelos? Ai! Minha vez! Pessoal, me ajudem a levantar o martelo! Ah! Ok! Para com isso! Esses são seus truques! É hora de pagar as contas! Mais algumas curtidas e eu levanto! Ah! Para! Ah! Ah! Ops! Eu tenho que... Ah! Não, não, assim! Ah! Assim é melhor! Vamos encontrar seus amigos! Eu o encontrei! Você está se divertindo? Ok! Vamos brincar um pouco mais tarde! Você é um pesadelo! Ele transformou todo mundo em bonecos! Espera um minuto! Eu sei como distraí-lo! Os ursos aderam, querido! Mas eles definitivamente não sabem como abrir! Principalmente com cola! Já chega! Ok! Isso deve atrasá-lo! Toma isso! O que é isso? Um presente! Eu amo! Uau! Estou apertado! Aê! Abra! Essa é minha chance! Eu espero que ele não perceba! Homie! Venha comigo! Não tenha medo! Eu vou te salvar! É mesmo! Ela vai ficar surpresa! Espere! Alguém me mandou uma mensagem! É hora de lidar com você! Atenção! Homie! Onde você está? Não tem ninguém aqui! Oh, querida! Eu mereço! Hum! Que delícia! Só mais um pouquinho! Ah, não! Pobre Pomni! Fred não pode deixá-la sozinha! Pom, pom! O quê? Quem é você? Kissy? Quem fez isso com você? Minha querida! Não vou perdoá-los! Você fez isso? Nesse eu estou procurando os meus amigos! Foi o Fred! Já chega! Agora você é um guarda! Estou farto de tudo isso! Por que eu preciso disso? Essas novatas! Deixa eu te mostrar! Ah! Está tão quente! Você poderia simplesmente explicar... Eu poderia ter me queimado! Não tenho tempo para isso! Que malvado! Para onde eles foram? Bem, bem, bem! Eu já estou cansada de persegui-los! Hã? O que eu tenho tido com ela? Ela não é um animatrônico! Boo! Ah! Feche todas as portas mais rápido! Ela está vindo! Estou em apuros! O quê? Mas como? Ei! Poxa o dedo! Isso é estranho! Mestre! Peguei você! Por favor, não faça isso! Me deixe em paz! Eu não vou perseguir você! Ela é louca! Eu não consegui! Uma televisão! Ótimo! Agora eu posso relaxar! Eu mereço! Drone Trick! Eu amei! O que mais nós temos? Novas capas! O que poderia ser melhor? Está quebrado! Ou não tem canal? Tem alguém aqui? Oi! O que você está fazendo aqui? Você está bem? Ai! Que pesadelo! Parece um sonho ruim! Ai! Eu estou indo atrás de você! Não! Já chega! Quer brincar de esconde-esconde? Desafio aceito! Ela se foi! Ai! De maneira errada! Esse lugar está ficando inseguro! É como se todo mundo tivesse enlouquecido! Espero que ninguém esteja aqui! Parece que eu estou sozinha! Ei, Freddy! Viemos até você! Não acredito! Duas delas? Não tem para onde correr! Eu vou me defender! Onde ele conseguiu isso? Não tenha medo! Uno reverso! O que? Isso não! Ah! Minha cabeça! Perdedor! Agora é a nossa vez de nos divertir! Ah, sim! Mas precisamos trazer o bebê de volta à vida! Você acha que isso vai funcionar? Trum! Tchik! Talvez mais uma vez? Vamos! Ok! Algo está claramente errado! Você consegue acertar? É isso! Não, 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 não! Ah, gata! Espera! Olha! É tudo sobre os lasers! Agora vamos consertar tudo! Isso é tudo? Estou pronta! E você? Pronta! Trum! Trig! Amor, você está bem? Estamos muito felizes por ter você de volta! O que tem de errado com o Fred? Ah, é ele de novo? Por que você está melhor desse jeito? Ei! Paz! Podemos comer mais doces? Omni, senti tanta sua falta! O quê? Saia! Pare de me perseguir! Toma! O que é isso? Me deu doce! Eu não tenho nenhum doce! Bom, suor esse gol! Ela não! Eu estou indo embora! Eu não vou mais te incomodar! O que você está fazendo? Quer um truque? Vem até mim! Eu estou assustando! Estou quente! Você não tem para onde correr! Fora do caminho! Está trancado? De jeito nenhum! Me deixa sair! O que é isso? Como? Não! Não! Não precisamos mais nos preocupar com ele! Você está certa! Eu cuido dele! Para onde ele foi? Parece que está tudo limpo! Precisamos estar alertas! Pom, pom... Quem é você? Eu pergunto mesmo! Uma nova garota? Eu não lembro de você! Mas estamos procurando novos funcionários! O quê? Você é o guarda, né? Aqui está o seu novo chapéu! Por favor, vá trabalhar! Este é o seu lugar de trabalho! Não saia até o amanhecer! Então eu posso desenhar agora! Vamos verificar as câmeras! Nós... Nós dois temos algo para fazer! Tão bonito! Ei, para com isso! Eles são monstros! Eles não serão sua família! Veremos! Então tire isso da sua cabeça, está claro? Oh, não! Eles já estão aqui! Feche todas as portas! Mais rápido! Ufa! Foi por pouco! Eu odeio eles! Abre! Ai, eles não vão parar! Ei, o que é isso? Você vem comigo! Ah, alguém me ajuda! Ai, Gabi! Eles se foram! Oh, não! Ela vem conosco! Ufa! Bem, pelo menos não sou eu! Para onde eles estão a levando? O que eles estão fazendo? Podemos conversar? Ok! Não podemos deixá-la fugir! Por favor, não! Vai ser rápido! Termina isso! O que é isso? Que fofo! Dá pra mim! O quebra-cabeça está completo! Fred, vamos ficar com ela! Sério? Oh, acho que a Fred não gosta dessa ideia! Ha, 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 ha! Bem-vinda, família querida! Ai, realmente pensei que você fosse fazer algo terrível comigo! Não! Nós vamos te amar! Uau! Então você não está brincando? Você está feliz? Nossa, esse é meu sonho! Precisamos comemorar isso! Chique é tão criativa! Queremos pra você um novo Fred! Isso é tudo que você precisa! Você está pronta? Ai! Que noite já é! Não aguento muito café! Preciso verificar todas as câmeras! Tudo limpo! Ah, eu não consigo manter os olhos abertos! Oh, não! Pareço um zumbi! Não posso andar por aí com essas olheiras! Parece que não há ninguém aqui! Estão iniciando uma operação secreta de hack de beleza! Agente Bunny está pronta! É bom que não haja ninguém por perto! Primeiro eu preciso aplicar base! Ótimo! Você não me espera de novo! Tanto café! Meus lobis estão completamente rachados! Eu vou passar um batom! Talvez eu devesse testar um novo pó? Não! Acho que estou bem! Aquele é mesmo o coelho Bunny? Eu não esperava vê-lo aqui! Um pouco de gloss? Obrigada! Mais alguma coisa? Ai, é tão legal! Você não é Bunny! Ah! Você não terminou! Ah, certo! Ai, Freddy! Você não vai mais precisar disso! Minha bolsa de maquiagem! Ei, volta! Meu amor, trouxe uma coisa pra você! Nossa, é o conjunto da Gabi! Agora é seu! Quer experimentar? Eu realmente queria começar! Feche os olhos! Tenho certeza de que você vai ficar ótima com sua nova maquiagem! Vamos atirar um pouco de delineador! Já está muito fofo! Legal! Ainda não terminei! Agora o nariz! Perfeito! Mais alguns detalhes e você vai ser a minha pequena cópia! Tenha paciência! Aqui vai você! Olha pra você! Que legal! Você gostou da minha nova maquiagem? Eu adorei! Eu também! O primeiro ponto está concluído! Não vou deixar assim! Animatronics estúpidos! Vocês não sabem com quem estão mexendo! Deixa eu te pegar, Freddy! Você vai dizer adeus na sua cabeça! Já chega! Agora estou muito animado! Ufa! Preciso me acalmar! Só mais um pouquinho até o final do turno! Finalmente! Abaixe o uniforme! Quero conforto! O que poderia ser melhor do que um café acabado de vez? Agora vamos brincar! Ah! É ele de novo! É melhor desligar! Acabei de dar uma ideia! Se eu tiver um arsenal inteiro, Freddy não vai me assustar! Seria ótimo se ele fosse uma árvore! Preciso de algo mais sério! Ah! Sim! Encontrei o que procurava! Implore por misericórdia, Freddy! Já estou indo atrás de você! Ei! Acorda! Pessoal! Como eu faço pra acordar, Freddy? Freddy está dormindo e provavelmente nem me ouve! O que? Ei! Freddy! E se... Eu não consigo ver nada! Onde eu estou? Aqui estou! Fim de jogo, Freddy! O que é isso? Agora você não pode escapar! Você é o próximo! Drone Drake! Onde eu estou? Ah, pessoal! Me ajudem a sair daqui! Somente as suas curtidas vão remover essa barreira! Uau! Está funcionando! Ufa! Eu tenho que fugir! Oi! Não há cobrança? Que momento ruim! Vamos! Outro disparo! Curta esse vídeo! Você está atrasada, amigo! O que eu devo fazer é seguir? Talvez encontrar o chapéu? Chica! Onde está? Eu tenho! Você pode levar! Ei! Tira isso de mim! É muito grande! Hum! Acho que você deveria crescer! Espera! Eu não sei o que fazer! Drone Drake! Por que você está aqui? Onde está o fundo? É o armazém inteiro! Ok! Última tentativa! Eu estou presa! Ajuda! O chapéu está me sugando! Uau! O que é isso? Me solta! Isso dói! Tem algo pesado! Por que? Por que eu? Peguei! Mas como? Ah! Me solta! Ai! Ai! Ele morde! Ufa! Eu escapei por pouco! Eu tenho que ter cuidado! Você nunca sabe onde vai ver eles na próxima vez! O que eu vi? Você tocou no meu chapéu? Não me bata! Isso é estranho! Oh! Está tudo onde deveria estar! Acho que você também poderia usar o chapéu, querida! Precisamos de um pouco de feltro! Drone Drake! A tesoura está cega! Mas os dentes estão afiados! Vamos continuar! Agora enrolamos o feltro e prendemos com uma pistola de cola! Pronto! O cilindro está quase pronto! Só precisamos colar os detalhes! Drone Drake! O que você me diz, amor? Experimenta! Obrigada! De nada! O que você acha? Eu me pareço com o Freddy? Esse chapéu é perfeito! Podemos riscar da lista! Lá, lá, lá! Terei o uniforme mais lindo! Ah, sim! Agora todos vão saber que eu sou um herói! O melhor segurança do ano! Oi! Eu posso pegar o prestado? Ah! Sai de perto de mim! Ok! Só me solta! O que você está fazendo? Ah! Aqui! Não há necessidade de todos esses movimentos! Obrigada pela máquina! Freddy estragou meu uniforme! Ele vai se arrepender! Era exatamente disso que precisávamos! Uma máquina de costura? Onde você conseguiu isso? Agora podemos começar a fazer a roupa! Valeu! Eu ia fazer isso sozinho! Todos os materiais estão aqui! Vamos costurar o enchimento de poliéster e o tecido! Isso parece bom! Acho que o bebê vai adorar! Ei! Você quer experimentar? Eu fiz algo pra você! Tá lindo! Isso é perfeito! Sente-se! Você e eu somos como duas ervilhas em uma vagem! Adorei! Só precisamos das luvas agora! Onde podemos consegui-las? Ah! Ótimo material! Freddy está dormindo de qualquer maneira! Trum! Ah! O que você está fazendo? Sai daqui! Mas eu queria ajudar a bebê! De que outra forma eu poderia fazer as luvas? Sem usar os pés, obviamente! Não fica com raiva! E você, gostou do nosso novo vídeo? Então deixa seu like, se inscreve e ativa as notificações! Te vejo no próximo vídeo!